Salve, salve minha quebrada! Ô, quantas vezes você já não tava na sua infância Aquele Super Nintendo e aí você ouviu esse barulho E aí de repente você vai ganhar aquele round de soco porrada E quantas vezes você já não viu isso aqui? Aí você vai dar dois pra trás Um pra baixo, Rory Yugi e pum! O Fatality perfeito, hoje o vídeo Tem tudo a ver com isso, se você gosta De ver aquele Fatality perfeito, cola aqui Com nós no Rimas Elaborado, já desce aquele like Aí meu mano, que não é pra qualquer um não, viu? O bagulho é muito louco, bora dividir aí Tem um rabo e vai sair pisco do braço Nada a pena, batalha no margem Se honra de traficar e depois chara Porque foi por caixa Idiota, você depois tem competência Te quebro na batalha, você só mostrou demência Minha causa é legítima Aí sou malogueiro, traficante Depois me faço de vítima Aí demorou, 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 demorou Aí eu chego, eu vou te falar Eu que sou a vítima da história Cadê teu celular? E aí, trabalha pra cantar o meu plano Esse é outro que você comprou Porque eu sou corintiano Demorou, eu vou te ver com esse baile Tá aqui teu celular, cadê teu freestyle? V splashing Você nãoいる o afim roll O menino dele é igual o talento Pega essa visão, vê se você não entende Tá ligado? Mano vou te falar Toma do respeito Você não gostou e quer geme É um louco e o outro Agora pula no meu peito Tá suave, pode rimar Mano, é muito fácil, tá ligado? Que eu rimo aqui tranquilão Chama pro peito, você é medroso, só chama porque tá com o mic na mão Quero ver esse bagulho, mano, sabe que eu não apoio Bota medo do GN, seu pela, quero ver você enfrentar alguém do seu tamanho Eu não tenho medo de ninguém, na real eu tenho medo de Deus Eu não tenho medo de ninguém Então, parceiro, vai pra casa do trabalho Original sanguinário, sou mais original revolucionário Mas sim, no, você pega na arma, eu pego pra revolução Pode crer a diferença da revolução É tu, é tu, é tu, é pai comigo, é da favela, tem que bom Eu não tenho medo de ninguém, revolução cadeirada Eu te apresento pra você Apresenta pra você por hipocrisia Se fosse pra o Peboe, eu não batalhava todo dia Só pra você euそれ à vida, não é a pior Eu batalho pra tentar mudar a cabeça dos menores Então também a situação social Dentro do sistema carcerário nacional Você nunca fez nada desse jeito, eu vou dizer E depois reclama quando ele vem armar do biro pra você Mano, você que é o Bic, sua vida Tá ligado que você é um c***** Já que a vida dele é um Bic Putz, tá na palma da minha mão Mano, é o que eu faço? Mano, como você é o M8? Na verdade é o Bic, esse M se faz Só que eu chego sem ladainha Tá na palma da sua mão Se f*****, agora tá na minha Você roubou o meu Bic Tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe vem multiplicar Putz, agora tenho dois Tá ligado, eu não fico Fica difícil, você perde no round Fica difícil, o Bic eu tomei no segundo round E o outro Bic eu toro depois Você tá ligado, mano, é feijo com arroz Nessa batalha já mata em Felipe na quadra Mas bota em Cê na mão Porque hoje eu mato os dois Mano, ele toma depois Só que eu provo que é meu freguês Só pra calar a boca desse otário Se tomar os dois, adivinha Tem três Tem três Só que hoje eu te mato Cê não vai ser achada nem por um antropólogo Falou de dinossauro Só que quem lutar conquista Até mudou o desenho É o Sid Cientista Então, amigo, não adianta fazer Ifid flow Se metade das imagens cê mandou Cê pode ter certeza Ninguém escutou Mas o nosso cientista tá ligado Que eu vou chegando agora aqui no improvisado Pode falar, eu sou cientista Tem um neurônio encontrado Então, é melhor que liga na vida Essa minha que vai te matar Tá ligado? Nessa final é só de bom de provisão Pra no desenvolvimento Cê pode furar Todo o espaço do meu plano Porque eu fomento livre E é mais conhecimento Mas eu Que é freestyle E eu não tô desmerecendo Ele convida livro não Ele desabata Porque é contraditório Juva livro pela capa Mas é pro fim A capa e o conceito do interno é ruim Então volta pra casa Rap na camisa Aê Eu nem vou fazer Aê Nem preciso Se não é ideia Olha só Quem cê Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão É bem assim Cê falou do país Ô meu irmão Então vai pra política Que você vai fazer corrupção Aê parceiro Cê falou que eu tô deslizando Aqui na base Tão tabaco no chão Tô jogando Mas o relato Vou te explicar Eu vou chegando agora Aqui no beat Pra informação passar Pediu pra mim o meu livro Tá no museu Eu não li o livro Eu mesmo escrevi o meu Eu não sei Que eu tava se parando Na parada Sigo aqui rimando Na rima improvisada Falou pra mim Lavar a louça Eu boto em brasa Não só lavo a louça Como limpo toda a casa Não se para de ser comédia Se tem a cria tá Pediu Tá ligado mano Que agora eu já vou matar Até porque esse puta Não sabe rimar Eu sou N.T.K.O.A Minha casa é vários lugares Tudo bem Cauã é o seu herói Ontem eu bati nele também Hoje eu matei o seu herói Hoje eu vou ser o seu vilão Olha só que bota Sem maldade Esse é o trilho Consegue bater no pai E apanhar pro filho Rima é meu combustível Sabe que cê tá no subnível Cê pega o maior impulso Eu acho incrível Então é melhor Ter no seu escudo Pra tentar chegar ao meu nível Porque por enquanto tá difícil Cê sabe que seu caminho Cê ainda tá no início Quer me bater Não sou só as negra Você é pantera cor de rosa Eu sou protetro É panteras negra Isso cê não entende Infelizmente Todo mundo não entra na mente Aê Você só faz por hip-hop Tá saindo sangue Mas é pelo hip-hop Eu falo Cada cachorro que se lamba Só que isso não vai na sua caçamba Rima hip-hop Você fala até caramba Não é só vestir a camisa É arregaçar as mangas Não se mata no radio Não se inscreve e dá like Você é meu fã Primeiramente Devoe o óculos da sua irmã Cruzeiro Não faça o verso da nu Agora você vai se arrepender Deixa o óculos da irmã Dá pra entender Porque se a irmã tivesse aqui Até ela destruiria você Já você Vai perder o lazer Porque rap não é tutorial Cê tem que viver pra aprender É claro que é isso Por isso cê pede pro geek Não aguenta pra batalha Então vai pra Fashion Week Ignore Sabe isso É Fashion Week Cê quer ganhar Vai no show da fé Cê tá ligado nessa vida Que eu rima eu tô na fé A grana é meu E eu gasto com o que eu quiser E posso ligar só Olha como é zica Pra tu não devolver Vogos de microfonia pica Eu vou explicar um bagulho Por que que eu elevo o nível Ele mandou o nude pra minha amiga Ela falou Esse é o primeiro pau invisível É porque tava com a capinha Do Harry Potter É claro que cê fala que aqui é no meu pescoço Mas cê lembra que eu sou do Nordeste Então no meu nome também tem elo É no pescoço É porque em batalha Existem dois tipos de Patrick Aquele que ameaça e diz Olha a faca É aquele que é orla E faz batalha de Alambique E Alambique Não vai fumar o beck de nós Então passa o bique E Alambique Porque é pegado É a patitinha da batalha Só que bique é caneta E tu ficou no prejuízo Eu passo tu escreve a letra E eu faço esse províncio Eu faço esse províncio E aí galera Você que é a pessoa que gostou desses fatalities Ou se você conhecia algum outro fatality Cola com a gente Cola nos links que tem aqui embaixo Pra fortalecer o meu trampo E não só isso né mano Dá o like aí Pra gente poder chegar naquela meta de um milhão Que o bagulho é muito louco Aqui é o lugar de você ver as rimas mais elaboradas Essa daí é pra quem tinha mesmo Super Nintendo Porque a filosofia que me inspirou Que me ensinou nesse vídeo Que eu realmente pude aprender aqui Aonde há fumaça Há fatality Sim, sim, sim Coloca a gente aí Que é nóis Até o próximo vídeo Salve, salve Tchau 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 Tchau